O Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da FAPESP organizou no mês de agosto mais uma oficina de difusão de educação e ciência. Realizado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o evento contou com a participação de alunos de escolas públicas de ensino fundamental e médio de Campinas. O impacto do estudo do meio para os alunos da escola Miguel Vicente Cury foi muito positivo porque pauta o conteúdo que eles estão estudando em sala de aula. Então a gente consegue integrar tanto antes como depois na sala de aula o conteúdo e os alunos também eles vivenciam a experiência aqui em todo o processo de uma alimentação saudável e os resultados disso para a saúde deles. A oficina é realizada mensalmente e tem como objetivo orientar os alunos quanto a qualidade de vida e boa alimentação. Em princípio eles participam de uma palestra que os conscientiza acerca de uma boa nutrição. Após essa palestra as crianças são divididas em seis oficinas, sendo que uma oficina fala sobre a antropometria, ou seja, as crianças são pesadas, são medidas e elas sabem qual é o índice de massa corpórea a qual elas pertencem. Dessa maneira elas podem saber se elas estão abaixo do peso, no peso adequado ou acima do peso. Elas passam também por uma oficina chamada Desvendando o Índice de Massa Corpórea e nessa oficina elas aprendem a fazer o cálculo do IMC tendo assim autonomia para aplicar esse cálculo com a família ou com os amigos. Depois disso também as crianças passam por uma oficina chamada de Super Trunfo. Na oficina elas aprendem as propriedades dos alimentos, tanto os naturais quanto os alimentos industrializados. Em seguida elas vão para a oficina do lanche e lá elas recebem um lanche natural, aprendendo dessa maneira quais são as opções de frutas e mesmo de alimento saudável. Em seguida elas passam por duas oficinas para conscientizá-los acerca de doação de sangue. Elas aprendem também quais são os componentes do sangue. Dessa maneira eu acho que receber as crianças da escola pública aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas tem dois objetivos principais. Um é para falar sobre a nutrição e a qualidade de vida que essas crianças podem optar por ter e a outra é conscientizá-los acerca da importância da doação de sangue. A responsabilidade pela realização é dos professores da Unicamp, Lício Augusto Veloso, da Faculdade de Ciências Médicas e Ronaldo Pilli, do Instituto de Química. Estamos realizando mais um evento dentro do programa de educação e difusão dos CEPIDES sobre obesidade, diabetes e doenças associadas aqui na Faculdade de Ciências Médicas, recebendo um conjunto de aproximadamente 120 estudantes de escolas públicas que terão a oportunidade de serem instruídos sobre alimentação saudável, riscos à saúde que a obesidade e as doenças a elas associadas podem trazer. Esse é um evento promovido pelo CEPID de obesidades e comorbidades, coordenado pelo professor Lício, e que tem se tornado um instrumento importante na divulgação do conhecimento científico a respeito de temas relevantes para a saúde da população. Nós realizamos todo o ano cerca de 10 a 12 dessas oficinas aqui na Faculdade de Ciências Médicas e isso tem se tornado um grande atrativo para que as escolas usem essa oficina como uma oportunidade também de discussão em sala de aula dos conceitos associados a essas doenças. Então hoje nós vemos aqui um conjunto grande de estudantes do ensino fundamental, temos também eventos voltados para os estudantes do ensino médio e nós esperamos que essas atividades desenvolvidas pelo CEPID, obesidades e doenças associadas, possam se expandir e venham a oferecer oportunidade a um número cada vez maior de jovens. Só nesse ano nossa expectativa é de atrairmos para esses eventos cerca de 1.700 estudantes ao longo de todo o ano. Legenda Adriana Zanotto